Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal. Segue a gente aqui no Instagram, arroba canal Knockout, segue o canal Knockout por lá, tô fazendo vários stories, tô postando lá pesquisas pra vocês votarem, quem vai vencer, luta X, luta Y, tá bem legal, então interage com a gente também lá no Instagram, tá bom? Bem, vamos lá então pras notícias de hoje, Dana White, ele acabou falando um pouco sobre a luta entre o Conor McGregor e o Dustin Poirier, ele falou que está atrás de um substituto pra essa luta, olha só o que que ele comentou, abre aspas, na verdade, estou procurando alguém para ser substituto nesse card, mas ninguém surgiu, ninguém bateu na minha porta até agora, fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Dana White. Vou pôr o ranking aqui do lado, como a gente tá vendo aqui pelo ranking, cara, a gente tem ali o Charles Dubronx, que é o campeão, então o Dubronx não vai pedir pra ser substituto aqui dessa luta de forma nenhuma, a gente tem ali o Dariush, que na minha opinião é uma boa sugestão sim, caso um dos dois não possa, o Dariush poderia entrar ali, tem o Gate, que eu acho que também seria um bom nome, o Justin Gate já tem um tempinho aí que a gente não vê ele em ação, então acho que seria uma boa também. Outro nome que eu colocaria aqui seria o do brasileiro Rafael dos Anjos, que tá um pouquinho mais atrás ali do ranking, mas ainda assim é um cara bem relevante, é um ex-campeão, então acho que poderia entrar ali pra fazer um barulho e tentar salvar este evento, caso aconteça alguma coisa com o Poirier ou com o Conor McGregor, que um dos dois não possa lutar algo do tipo. Enfim, comentem aqui embaixo se vocês acham que poderia entrar, por exemplo, o Michael Chandler ou o Tony Ferguson, algum outro lutador que vocês gostariam de ver como lutador reserva pra Conor McGregor contra Dustin Poirier. Antes de sair do canal, deixa o like, se inscreve, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui! Música